Salve galera, beleza? Eu sou o Sidney, bem-vindo ao canal Sidgames aí, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo aí Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai pra mais uma gameplay aí de Lúcios, beleza? Esse menino aí tenebroso, esse menino demoníaco, e esse menino aí fala pra você, hein? Hoje tem mais uma morte aí que esse menino vai causar e a gente vai ver o que vai acontecer, beleza? Mas antes eu quero deixar um recadinho pra vocês aí que não é membro ainda do canal Você que não é membro do canal aí, você pode estar sendo membro aí, ó Mas principalmente você que é assinante do YouTube Prêmio Se você é assinante do YouTube Prêmio, você vem aqui, ó Clica aqui em seja membro, beleza? Aí você clica em seja membro aqui Você não vai pagar nada pra ser membro do canal do Sidgames aí, beleza? E sem contar que se você é sendo membro aí, você tem os destaques no chat Destaques nos comentários, você tem amores personalizados que você tá usando Você tem várias opções aí, você tem os vídeos em primeira mão, os vídeos saem primeiro para os membros aí, beleza? Você tem as horas, se você tá com dificuldade com horas aí, eu vou te ajudar Eu vou tá rodando vídeo de suas gameplays aí, suas playlists, beleza? Pra tá te ajudando nas horas aí, pra dar essa troca aí, beleza? Porque uma mão ajuda a outra e as duas lavam o rosto, beleza? Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né? E vamos falar aqui dos nossos membros, então aqui Temos aqui o Val... Cadê? Cadê? Cadê aqui? Aqui! Vamos falar aqui do Will Game Oficial, novo membro aí, galera, do canal aí Ontem de ontem a gente tava numa live aí, ele assinou aí Muito obrigado, Will, de coração que Deus abençoe Que Deus multiplique pra você isso aí, meu querido Muito obrigado pela força mesmo Will aí, um abraço Val Piracicaba renovou sua assinatura, muito obrigado Val, que Deus abençoe, que Deus multiplique pra você também Jogos com Game aí, novo membro também aí Muito obrigado, Jogos com Game, que Deus multiplique isso pra você E pro VL Detonado também, então o VL Detonado aqui também Renovou também a sua assinatura, beleza? E tem apenas um Rony ali também O Rony não faz live no YouTube, mas é Ele assinou a assinatura aí, renovou também Pra dar uma força pra gente aí A gente só tem que agradecer que Deus abençoe todos vocês aí Pessoal, vamos falar aqui, ó Você pode ser membro aí, ó Apoiador 2,99 Membro VIP, 7,99 VIP Master, 14,99 Membro Ouro, 24,99 Você sendo membro Ouro, membro VIP Master Em todos os vídeos meus, eu sou obrigado a destacar você, beleza? Seja em, menos em live Mas em todos os vídeos que eu fazer, eu sou obrigado a destacar você E apoiador aqui, não, eu não sou obrigado, mas não tá no contato Mas a gente faz aí pros parceiros aí Pra, como eu disse, uma mão lá na outra, beleza? E vamos falar aqui do VL Detonado aqui Recomendo que você passe no VL Detonado Ativa sua inscrição lá, seu sininho lá Se inscreva lá, beleza? Se você tá precisando de jogos aí Detonado, dica de jogo Tá com uma dúvida, uma dificuldade aí Passar numa fase de algum jogo aí Vem aqui no VL Detonado aqui Que o VL Detonado tem a dica pra você, beleza? Aqui o VL faz live aí Faz detonado de vários jogos aí Então, é isso aí Vamos falar aqui do VL, pra gente não perder muito tempo, beleza? Vamos falar do VL Piracicaba VL Piracicaba, pra quem é de Piracicaba aí Tem a melhor Lan House aí De Xbox aí É lá na Lan House do VL, beleza? Passa lá pra conferir E o VL recomendo vocês ir na live dele também Ser mesmo aqui Ativar o sininho Se inscrever Pra dar uma força pra ele aí E outra coisa Passa na live do VL lá Que você vai curtir O pessoal lá é bem receptivo no chat lá O pessoal trata você bem, beleza? E fora as piadas As risadas que você dá na live dele Porque o VL fala pra você O VL põe apelido nos personagens Ele fica bravo Ele chama os caras de É capirrota, demônio, não sei o que E é uma comédia mesmo Você vai se divertir Passa lá Você vai gostar, beleza? E vamos falar que jogam com Gamer aí Jogam com Gamer aí Movimento aí também Tá começando agora o menino aí Peço pra vocês aí de coração Passa lá Dá uma forcinha pra ele Se inscrevam, beleza? Ativa o sininho Só tem 226 inscritos Tá jogando aí Melecraft Aerotruque Free Fire GTA Então dá uma forcinha pro menino aí Que o menino também melece aí Muito obrigado aí Jogos com Gamer Seja muito bem-vindo Meu amigo Tamo junto É nóis E vamos falar do novo membro aqui O YouGamer Oficial Que o Game Oficial também Joga Aerotruque aí Joga Sniper Joga Farm Simulator Joga vários jogos aí, galera Então passa lá Dá uma conferida lá Beleza Se inscreva Ativa o sininho Lá pra ele lá E tamo junto You E eu tenho a agradecer A todos vocês aí É nóis, galera Então Você que não é membro ainda Não perca tempo Ative já Se tem os emojis aqui Pra você usar Nas lives No destaque aí Beleza, galera? Então vamos aí Pra Game Oplay Foi meio rapidinho Só pra não perder muito tempo Pra não ficar muito longa E vamos pra Game Oplay Que vamos ver Se é assassinato Agora que esse menino aí Tem umas ideias Tenebrosas aí Vamos lá É nóis Fui Salve galera Beleza Aqui é o Sidney Vamos continuar aí Galera Depois dessa intro aí Visite os canais parceiros aí Beleza Visite os mesmos Vamos aí então Aí da continuidade aí Moços Capítulo 8 Beleza Vamos ver o que a gente Encontra por aí Temos um mapa aqui Certo Descer aqui pra baixo Esse menino aqui É penebroso Galera É penebroso mesmo O que é que se fuga Aquele celular Que tá atrapalhando aqui E que coisa Temos que descer Subir a escada Certo Vamos aqui Vamos acompanhar pelo mapa Aqui Atrás de mim Aqui Temos que subir a escada Então Vamos ver Vamos ver Vamos ver Por aqui 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 A gente vira pra cá Ali tá o nosso alto Vamos ver O que que ele pensa Meu Deus Por que Eu não entendo Por que Ele tá bebendo Leva E ele tá bebendo Parece que seria algo sério Pra gerir Isso me recorda Quando Na câmera Viu o mapa Da mesa Certo Necesito estar solo Por favor Ah o mapa Tá certo Certo Acho que eu já sei Onde a gente tem que ir Então A gente tem que vir Aonde morreu Tá bem Onde pegamos A bebida pro Mordomo Vamos lá Onde a gente pegou A bebida pro Mordomo Vamos lá Deixa eu virar Essa paralha aqui Que essa paralha Tá incomodada Isso Esse jogo é teneboso Galera Esse jogo é teneboso Esse mordomo Tava ali Não aqui mesmo Não é ali mesmo Não aqui Um Que tempo passa Mucho máis depressa Se oues música A que te refieres? Queres dizer que Tenía una aventura? Por que não buscas A cinta de meu grupo? Olá, carinho. Olha, temos um cara aqui. Salve, Chico. Tá, depois a gente vê o que faz com você, beleza? Eu preciso pegar um depósito de bebida. Vamos no depósito de bebida, galera. Vamos ver se a gente pegou a bebida por... Tá mais claro aqui. Tá cheio de rato aqui por aí. Já que o cara tá bebendo, vamos ver se tem alguma bebida pra gente levar pra ele, né? Confortar a perca dele. Olha, tem uma paraçaia secreta aqui. Rapaz, ele é muito louco. Que isso? É uma seita. A descoberta a câmera. Aqui deve haver algo útil. Como que muda? Tem sangue aqui no chão. Tem uma tigela aqui. Tem uma tigela aqui. Deve ter alguma parada aqui, ó. Tem uma parada aqui, ó. Um objeto. Olha. Caveiras. A parada tá macabra aqui, hein? Deixa eu só ver aqui como que muda aqui, galera. A tecla aqui. Tô me perdendo a tecla de usar as paradas aqui. Deixa eu ver. Controles. Cadê os controles? Controles. Cadê os controles? Ah, não dá para usar nada por enquanto. E essa parada aqui em cima também, não? Acho que eu vou trazer aquele cara aqui embaixo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Aqui deve haver algo útil. Que que eu acatei essa parada aqui? Que que eu acatei? Uma espécie de boteira com veneno letal. Ah. Tchau. Será que eu devo colocar isso em alguma bebida para ele? Será que eu devo dar um veneno para ele? Será que ele tá bebendo veneno? Se for vai ser rápido esse episódio aqui. Olá, carinho. Ah, carinho. Onde está meu tio? Vamos lá no meu tio. O tio meu também. É aqui? Não, não é aqui. Não tô. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Onde está meu tio? Mano, essa casa é mãe, é muito grande Talvez eu tenha que pôr esse veneno em algum lugar Olha ele aqui Como pude fazer? Por que haria uma coisa assim, Lucius? Lucius, por que? Eu não entendo, por que ele fez? O vento vazou em 13 knots A temperatura de água foi 58ºC Eu tenho que pôr isso aqui na bebida, né? Só não sei qual bebida Eu preciso estar só, por favor Tá Para cá, porque estamos muito Como pude fazer? Por que haria uma coisa assim, Lucius? Lucius? Por que? Eu não entendo Por que ele fez? Eu acho que eu tenho que controlar algum poder mental dele então Eu acho que eu tenho que controlar algum poder mental dele então Eu preciso estar só, por favor Tá, eu vou buscar uma bebida para você Pera aí que você tá Você tá muito bravo Tá, pessoal? Não sei Vamos dar uma verificada Eu acho que eu vou ter que procurar mais alguma coisa lá Deixa eu voltar lá de novo Deve ter deixado alguma coisa lá, velho Não é possível Eu tenho que pegar uma garrafa, tá, né? Já que eu tenho que pegar uma garrafa, vamos ver se a gente acha uma garrafa Preparar uma bebida para o tio Vamos lá, cara Só que o tio tem alguma bebida por aqui? Vamos ver, vamos ver Eu tenho que achar alguma bebida para ele aqui eu acho, isso aqui é veneno, se é veneno tem que pôr a bebida, certo, ele tá doidinho para se acabar, ele tá doidinho para brindar Não tis, não, nãoi, não tis, não, tis, não, tis, não, não tis, não, tis, não. Só pescou alguma coisa para trás lá? Vamos dar uma olhada. O sangue. Vamos dar uma olhada direitinho Que deve ter alguma coisa Opa Só que essa árvore daqui não é a chave Que tá em cima da mesa lá em cima Aqui não tem nada Só que dentro daquela garrafa Não tem um bom vinho Vamos achar a chave lá no quadro aqui Beleza? Vou dar uma pausa aqui e já volto Quando chegar lá no quarto Beleza? Certo galera Chegamos aqui Estamos precisando Estamos chegando aqui já Beleza? Acho que a gente tem que pegar uma chave Como pude hacerlo? Por que haria uma coisa assim Lucius? Precisamos de uma chave galera Necessito estar solo Por favor Tá bom tio Aguenta aí que eu já vou deixar você só Tá? Tô só procurando uma chave por aqui Como pude hacerlo? Por que haria uma coisa assim? Lucius? Lucius Onde está a lavadita chave? Olha O que eu achei aqui Minha garefa aqui tá Não precisa pegar chave? Então Vamos fazer assim Então Agora pouco de veneno Encontra a câmera Boteiro de esse Tem que dar bebida para o tio É isso? Toma tijá que você quer beber Toma essa Necessito estar solo Por favor Como pude hacerlo? Por que haria uma coisa assim Lucius? Lucius, por que? Eu não entendo. Por que ele fez isso? Aí, ó. Que eu vou agarrar ferrado. Vai e vai, tio. Necesito estar solo. Por favor. Fica aí sozinho. É isso aí, galera. Esse episódio aí foi rapidinho, beleza? É isso aí. Você é louco Olha que essa de nada, né? Tom, sou Charles Abre a porta Joder Tu não, tu não M*** M*** Não diga nada, detective Estou harto de tudo isso Foi muito fácil sacar conclusões, né? E agora, que? Quem é o culpado? Onde está a conspiração? Por que não encontra respostas? Não vai sair de casa E não vou voltar a pisar Está bem, se... Se precisa algo, já sabe onde encontrarme Adiante, Sr. Pagner Perdoe-me, padre Porque he pecado Hace demasiado tempo Desde minha última confesão O sei Mas hoje vim a falar De uma família Que tem que ter desgracia Su hogar parece maldito, padre E já não sei Como ajudarles Se o hogar parece maldito As pesadinhas não me deixam dormir, padre E essa família Saem todas elas Que posso fazer? Não te aflijas, meu filho Talvez possa ajudá-te Agora o padre vai querer envolver Saber o que está acontecendo Fazer o sismo na casa, é isso? Está pegando fogo, bicho Olá, muchacho Olá, patrita O mal já está em ti Mas estou cansado De estas horrendas insignificantes Doncellas, mayordomos Contables Borrachos Não crees que é hora De subir as apostas? Que tal Se o fizermos Algo mais Personal Fazer algo mais pessoal Em tu rebaño Hay varias serpientes Lucius Tendrás que limpiar La maleza E limpar Pero antes Deja que te enseñe Una nueva habilidade Que serias capaz de hacer Si pudieras borrar La memoria De cualquiera Que te viera Tu habilidade Sin duda É inata Lucius A maior sacrificio Maior poder Lucius Jamais No olvides Apagar a memoria Da pessoa Já sabes Lo que espero De ti No me defraudes Só apagar Sua memoria Tá? Olha, me deu o poder De apagar A memoria Da pessoa Louco, hein? Mas isso aí A gente vai ver No próximo episódio Galera Beleza? No próximo episódio Vamos fazer um teste e ele apaga a memória de alguém. Tem um vídeo aqui. Deixa eu ver qual que é a missão, né? Deixa eu ver. Uma maceta. Uma pergunta? Bom, não importa. É uma loucura. Não posso usar isso na minha mão. Beleza, galera. Vamos voltar aqui para o quarto. Vamos encerrar esse aqui. Vamos por aqui, beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Visite nossos parceiros aí, nossos membros aí, beleza? Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Fui. E aí, galera. Obrigado.